Fala aí galera, aqui é o Luiz e hoje a gente vai dar mais um vídeo aqui no canal Hoje então estamos aqui para mais um episódio do modo ganhado como treinador do Bornemouth Do tão querido e amado FIFA 16 Como vocês bem sabem, a gente acabou de ganhar então a Capital One contra o F***ing Arsenal Que está aqui em terceiro lugar Ele está a 7 pontos atrás da gente, que é muito bom Ele já foi o primeiro colocado por muitas e muitas rodadas Eu me esqueci de falar rodadas, meu pai E agora está lá Manchester United com um jogo na nossa frente e 9 pontos na frente Olha lá mano Vamos aqui então fazer o treinamento da semana Vou botar aqui essa anterior e simular tudo Vamos ver como é que o jogo Opa, caralho, Calum Wilson, dois As Caramba, 2D ali, mas Calum Wilson, 2A Isso é louco E vocês falaram que era para contratar galera Os carinhas ali Que eu tinha visto né Vamos ver o relatório dele aqui do cara Esses três carinhas com potencial alto É para eu contratar, então beleza Bora lá, senão Eu sabia que algum clube poderia roubar Eu sabia disso Mas eu queria saber se era melhor né Sei lá Vou ir em um geral Não ficar como deve estar aqui ó Geral 46 Geral 58 para esse aqui Puta mano, o cara é volante galera O cara é volante com 1,60 de altura Eu odeio isso Vou ser muito sincero para vocês Esse cara teria um potencial muito grande Só que ele começou com 46 Vou parar esse carinha que eu acho em 15 anos apenas Meu pai Ganhamos 180 mil só para passar das oitavas Aqui da FA Cup você vê mano Quem ganha a Capital One ganha 200 Quem passa aqui das oitavas ou quartas Aqui da FA Cup ganha 180 Relatório de elenco E alguns jogadores provavelmente evoluíram Então vamos ver aqui Se algum né Realmente evoluiu Seu status aí O E-1 evoluindo Dourado não sei se ele evoluiu o status Porque é foda saber Olha lá, evoluiu O Rich também estava 65 Temos aqui o Inaki e o nosso amigo Calum Em geral, acho que em geral pode estar evoluindo Isso que eu nem estou vendo Né mano Até o que Olha o Cargill não evoluiu Nem o Minx Nem o Grealish Arthur Elpick Sherman Daniels Perdendo físico Não faz isso comigo O cara ali Frader Stockley Simpsons Bem emprestado Beleza Então no episódio de hoje A gente fará dois jogos Pela Barclays Pelo jeito Um contra o Newcastle Que vai ser agora E depois Vai ser em casa Contra o Swan Se um vai ser fora Vai ser em casa Belezinha Então bora lá tentar Uma vitória Pela Barclays A gente sabe que estamos aí Com nove pontos Atrás do United Mas temos também um jogo a menos Então Show de bola O Arsenal também Tem um jogo a mais Que nós Só que ele está seis pontos Na nossa traseira É errado falar isso Eu sei Mas bora que bora Então com o time reserva Vou dar uma mudadinha Vou mostrar pra vocês já Vou botar o Arthur Galera de MC Sim eu quero fazer isso Porque ele é realmente MC E eu estou gostando De jogar com MCs Apenas Volantes e MCs Mas como não tem como Botar esses caras de volante Deixa o MC aqui Faz um triângulo bem amoroso É uma 4-3-3 Como se fosse Beleza então O time arrumadinho Tudo bonitinho Quem está jogando é o Elp Que é ali né De lateral De zagueiro Em vez do Ayan Já que ele está no time principal O Ayan Time pronto É fora de jogar Com o Castle Bora lá tentar uma vitória Botar a sireja em cima do bolo Come on Charis Seguinte Deu caquinha E nunca foi capturado O som do jogo Nesse vídeo aqui Belezinha Então eu vou pôr músicas de fundo Como você já ouviu No início do vídeo E vai ter também na partida Então se tiver meio diferente Como nos outros Desculpa Não sei porque Não foi capturado Estamos juntos É nóis Então estamos aqui No ST James Park Eu não sei bem certo O que é ST Então fica aí As desculpas Até agora Que estádio bonito Cara No Castle Que estádio realmente Muito lindo Vou mostrar também Os jogadores Do Castle 28 pontos 13º colocado Beleza né Tá entre aí Não está na zona De rebaixamento Isso que interessa Na minha opinião Os dois times entrando Eu vou aí De vermelho e preto Eles vão aí Com o informe padrão Deles também Que é branco e preto De stand aí mano Nosso capitão aí Do time reserva Belezinha então Vou esperar A escalação do time deles Posso falar também Que ó mano Realmente eu gostei Desse estádio aí É mó grande Deve caber umas 40 mil pessoas Eu acho Caramba Olha aí o time Kroo Hanmat Colotini Toprak O Raidar Assessou com o Tioté Salvin Golfran Da Leonardo E Cissé No ataque Eu acho Que o Toprak Ele era lá Do Bayer Leverkusen E os outros Eu não sei Se o Talvinho Eles compraram Talvan Não sei como Que se fala também Nossa eu vou passar Porque não precisa Já conhece Passei também aqui Bora começar o jogo Então Vamos tentar Uma vitória Fora de casa Pra gente Quem sabe Conseguir uma primeira Colocação aqui Na Barclays É difícil Mas acho que a gente consegue Colocou Veio O Naldo Quase que faz Um belo gol Deu um peixinho Raspou de cabeça Fez um pouco De preocupação Trouxe preocupação Mas é Faz o gol Não conseguiu pegar A Grilich Olha o gol Não aparece ninguém Apareceu agora O Arter Debaixo com a esquerda Tentando Meu pai Alguém aparece Ninguém apareceu Virei com o Arter Pancada do gol E o Cru Pega Deu um giro 360 Ali com o Arter Conseguiu chutar E é pra fora Mas beleza Meu pai Recuperando aqui Com o Gol Vamos aqui pro Arter Ô louco Juizão Que falta Colotinho Dá um cartão amarelo E outra coisa Que eu ia falar O Arter bate de direita Eu vi agora É o Sherman Que bate de esquerda Tá enganado Eu me enganei no caso Vamos ver aqui Com o Arter Eu acho que essa falta Aqui pode ser boa Pro Bornemalf Botar um pouquinho Antes de duas barrinhas É O Arter Não bate muito bem não Precisamos de um cobrador De falta Boa bola pro Arter Driblou com o Chelny Linda bola pro Grealish Vai dar pro Arter Opa Sofreu o pênalti Juizão Que isso Que isso Juizão Vai dar pro Grealish Ele sabe Chutar alguma coisa Eu acho Tocou Aqui pro King Meu pai Bateu no Choté Acho que vai É, escanteio Tocou Linda bola Pro Sherman Opa Ah E a gente não tá conseguindo Fazer o certo Velho A gente tá funcionando muito Puta Quase uma linda bola Um, dois aqui Pro Grealish Renty Que é rápido Grealish Perdi uma chance Boa Pro Renty Vai fazer um, dois Vai voltar atrás Bugou Porque eu tinha tocado a bola E o cara tocou de novo Bugou ali, galerinha Ele puxou a perna E eu já tinha tocado duas vezes Daí No segundo toque Não era pra ter dado Empate É foda Mas é isso aí Acho que nós tivemos chances Tivemos Jogamos melhor que o Newcastle Teve um pênalti Não marcado Ah mano Sei lá Na beleza É isso aí Que eu defini o bem E uma notícia boa É que o Monster Knight Também empatou o jogo Eles estão com um jogo a mais E ainda continuam Mas eles estão com 71 agora E nós com 62 Eles empataram com O Wes Bromwich What the fuck mano Beleza Show de bola Chelsea passou do Arsenal Que é muito bom também Prefiro que o Chelsea Eu não gosto do Arsenal Ainda mais o Gabriel Aquele bosta E seguinte galera A gente tem esses jogadores aqui Que estão na base agora Como vocês sabem Só que Ó Esse aqui que é o overall 58 Que é o melhor A gente poderia Tipo a partir de agora Que ele tem 15 anos Até quando ele tiver 16 17 Ele puder sair da base A gente pode focar Só neles treinos Eu tenho certeza Se a gente focar Só nele os treinos Ele sai Aqui da base Com 16 anos Nem sei Em que idade Que eu posso tirar ele Com 17 só Eu posso conseguir Mano Ter um overall Sei lá 75 pra mais Com ele Só Treinando toda semana Com ele até lá Isso aí fica bem chato Eu acho pra vocês Me digam o que vocês querem Tá Se querem que o treino Só ele Aí ele vai ficar Que nem naquele tutorial Que eu fiz Que está na descrição Do vídeo Na parte de baixo Como aumentar Mais de 10 overalls Em uma temporada Eu aumentei Um cara que era Veloso a 64 Ou 65 A 79 Em uma temporada Assim o cara Ficou valendo Mais de mil por cento Foda mano Eu posso fazer com ele Tá ligado Não sei o que vocês acham Diga aí nos comentários Pra eu saber Ou a gente pode Continuar treinando Os normais Aqui o Calum Wilson E o senhor Inak Williams O que vocês acham E até o texto Pode vocês Eu vou carregar As anteriores aqui E vou simular Com os jogadores Que eu tenho Vamos ver Um B Um B Um D Um F Um B E olha lá mano Inak Williams Subiu de overall Overall Beleza mano 79 já Show de bola E o Wilson Também quase 79 Coletiva de empresa Então o jogo Contra o Swansea Na nossa casa Vamos aqui ó Inak tá com 6 gols Vou elogiar ele agora Já que o Calum Tá com 8 Estamos aqui Pra mais um joguinho Todo mundo descansado Agora sim Que lindo Ver Né Todo mundo descansado Em casa Contra o Swansea Vamos tentar vencer Esse jogo E o United perdeu 29 jogos 71 pontos Eles perderam Pra Vamos ver né mano Porque isso é sensacional Velho O United perdeu Pro Arsenal Forar de casa Obrigado Arsenal Obrigado por ter ganho Olha o Arsenal Aposto que foi 2 gols Do Gabriel É um fila mãe Vamos então tentar Se aproximar aí Do Manchester United Camon Cherries Com o time titular A gente vai tentar Fazer um belo jogo Em casa Então Estamos aqui No Vidalist Stadium Após a conquista Da Capital One Comemorar aí Com os torcedores Do Bournemouth Que foram Até o estádio Até o Wembley Né Pra torcer pela gente Conseguimos aí o título Estão felizes Também Pelo empate Fora de casa Caramba Swansea Tá em 20º colocado Com 19 pontos apenas Temos 3 vezes A pontuação deles A gente tem que ganhar É em casa É muito importante A gente quem sabe Ainda brigar pelo título O United Tá escorregando A gente também está Não vou mostrar os times Porque já conhecem O nosso titular E o deles Eu mostrei Quando eu fui jogar Lá pra eles Esse Barrow Eu não conheço Nancy Fernandes Meu pai Ele não conhece ninguém Beleza Bora lá então Tentar uma vitória Contra o Swansea City É em casa Pela Barclays Vamos lá Caramba O Aiu Corre Mano Cruzou a primeira bola Éder quase faz um gol Cara O Aiu foi correndo Quase que fica livre Na verdade ficou livre Não sei como Eu não consigo cabecear Deixou para o Aiu Tocou aqui para o Sigurdsson Deixou livre o Éder Caramba velho Para o 20º colocado Eles estão tocando Muito bem a bola Tá foda Tô com medo Olha de novo Estão no ataque Kim Jong-un Chutou Boruki Kim Jong-un Chutou De fora da área De novo Para o Boruki Fazer uma outra Maravilhosa defesa E eu não fiz nada Não fiz nada Agora E apugou essa porra Boa bola Para o Calum Wilson Calum Wilson vai vindo Entrou na área Vai ter para chutar O Fernandes Dá um caindo na área H É o Ridge aqui No jogador de escanteio Do Bornemouth Vai conseguir cruzar Na área livre Pô para Meu pai Pegou na cabecinha Não foi Pula uau Vai deixar Pode tocar Aqui no Inak Nossa Não vou tentar Tocar para ninguém É para o Calum Wilson Dourado Bate de Fora Da área Que volação É o primeiro gol É o primeiro gol Do menino E aí Adorado Que pancada De fora da área Do menino Velho E depois Vocês reclamavam Que eu pava Só ele Olha a curva Que a bola faz Nossa senhora Que golaço O menino O menino dourado Então faz o primeiro gol Acho que é o primeiro gol Aqui Pelo Bornemouth Que tem muitos anos Ainda para fazer Vai ficar muito tempo aqui O menino dourado Meu pai Que show de bola De golaço Meu pai Ousado Adorado Tocou para o Inak Passou o Inak Pancada Bugou Está lá 2 a 0 Passe aí Do dourado Deu um rolinho Ali o Inak Williams Que bela bola Ali do dourado Podem ver Rolinho Chutou no canto Esquerdo do goleiro Está lá Para fazer o 2 a 0 A pressão Que o Swan Se cide Botou na gente No início do jogo Não conseguiram manter Até agora Depois dos 30 ali Só a gente jogou E está lá 2 gols Após Não 1 gol Após o gol do dourado Estou doidão E acabou Para o primeiro tempo Lendo da bola Para o Callum Wilson Que domina Pancada E o Nur pega Lendo da bola De bola do Rich Quase que a gente Faz mais um Devia tocar lá embaixo Acho que Ele vai ter uma paz Parceiro Vai foco Aqui é a Yan É Pode mesmo Ai meu pai Não está Na área É o 90 É o bug Linda bola Olha lá Lá em cima Lá em Porra hein mano Ainda pegou a bola Ali do cara E acabou o jogo Cara Esse jogo foi meio ruim E o dourado Nossa O dourado foi melhor Do jogo Com certeza Uma assistência Um gol Golaço até E é isso aí mano Vitória do Bórum Alphim Em casa Contra o Swan Se vigésimo colocado Era muito esperado Se perdesse também Ou empatar Seria foda E é isso aí Três pontos Então é basicamente Isso aí galerinha Espero mesmo que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele like A gente teve um empate E uma vitória Aqui na Vargas Estamos com 65 pontos Seis a menos Que o United Que é o primeiro colocado Vamos ver aqui Na artilharia O Sanches do Arsenal Deve ter feito o gol Agora está com 13 Isso é bem horrível Para a gente Wilson está com 11 E temos aqui Com 7 O Inaki Williams Ah está aqui O Inaki Williams Com 7 gols Belezinha Assistências Não temos ninguém E sendo uma gol Os 22 jogos O Boruc Claro a gente tem a melhor defesa Não tomamos quase nenhum gol Belezinha Espero mesmo que você tenha gostado Então no vídeo Se você gostou Deixe aquele like Se inscreva no canal Se você não está inscrito ainda Se você também não comentou O que você achou Sobre o que eu tenho que fazer Treinar os carinhas Ou treinar o Inaki E o Calum Wilson Deixe aí nos comentários Como é importante Ou voltar a treinar o Dourado Para ele ficar melhor ainda O que vocês acham hein Douradão fez um golaço É isso aí Merece teu like Merece né mano Por favor Golaço do Dourado É ok Grande abraço do Luiz Like se inscreva E comente o que você achou E até o próximo vídeo Então estamos aqui No Emily Stadium Que no FIFA 15 Muita gente se lembra Vai mal